O projeto BRT originalmente foi projetado para operar com ônibus de alta capacidade em vias exclusivas. Mas parece que a administração do MOB-BH não concorda com isso. Estão trocando ônibus articulados de 18 e 21 metros por ônibus comuns. É o que vocês verão nesta edição do projeto Vai de Ônibus no YouTube. E aí passageiros, olá sou eu Márcio e este é o canal Vai de Ônibus que está em operação desde setembro de 2018 trazendo temas inéditos no YouTube a respeito do transporte por ônibus na cidade de São Paulo, na Grande São Paulo e em até outras grandes cidades do Brasil. Como é o caso hoje, vamos falar ali de Belo Horizonte, o sistema MOB. Eu recebi uma notícia no grupo no WhatsApp do Vai de Ônibus, algo que era tão extremamente sem noção que eu fiquei muito relutante em abordar esse assunto. Um inscrito aqui do canal me falou que a prefeitura está com planos de abandonar de vez os ônibus articulados do sistema MOB. Sério mesmo? Vão trocar ônibus de alta capacidade para colocar ônibus menores em operação? Não faz o menor sentido. E como este era um fato que eu não havia encontrado em nenhum site de notícias, eu deixei passar, mas esta semana veio a confirmação. E esta aqui é uma notícia que saiu no jornal O Estado de Minas. Nova frota do MOB BH terá ônibus menores. Novos veículos transportam cerca de 12% menos passageiros do que os veículos da frota atual. Os novos veículos transportam cerca de 12% menos passageiros do que os chamados padrões. O decreto que permitiu a entrada destes ônibus determinou que ocorresse acréscimo no número de viagens das linhas em que eles foram autorizados a operar. No entanto, duas unidades do novo modelo já circulam nas linhas 5.401, São Luís, Dom Cabral e na linha 6350, Estação Vilarinho e Estação Barreiro. E não houve reforço no quadro de horários. Ou seja, tiraram ônibus maiores e colocaram ônibus menores, não aumentando a quantidade de viagens. Então, para a administração do MOB BH, a solução para o serviço de transporte eficiente é trocar ônibus articulados por ônibus comuns. Então quer dizer que o Jaime Lerner, o desenvolvedor do projeto BRT, esteve errado todo esse tempo. A solução é trocar ônibus superdimensionados por ônibus comuns para operar numa via exclusiva. Essa é uma ideia extremamente estúpida. Olha só por quê. Ônibus mais lotados. A justificativa para os administradores do MOB e da prefeitura é que, colocando estes ônibus, eles farão mais viagens. Não ocorreu isso. Pois há duas linhas com estes novos ônibus menores e não houve aumento de carros operando, segundo a matéria do jornal O Estado de Minas, que eu acabei de ler. Estão trocando ônibus de 21 metros e 18 por ônibus padrão. Prepara-se então para enfrentar viagens mais lotadas nos ônibus comuns que estão começando a circular no sistema MOB, que foi projetado para ser um corredor de alta capacidade. Carros somente com duas portas. Esses ônibus articulados aqui têm três ou até quatro portas para embarque e desembarque. Agora, no ônibus desse. Você acha que as pessoas não vão perder mais tempo para entrar e para sair do ônibus? E eu estou imaginando quem foi o gênio em transporte que sugeriu essa ideia de trocar ônibus de alta capacidade por ônibus comuns, com a alegação de que eles vão fazer mais viagens. Eu duvido que eles vão conseguir fazer isso com ônibus passando mais tempo parado nos pontos. Mais poluição gerada pelos ônibus. Muitas cidades aí estão investindo em trocar ônibus a diesel por ônibus elétricos, o que eu já acho uma tremenda besteira. Realmente quer melhorar a situação do transporte na cidade? Invista em construir corredores exclusivos só para ônibus de alta capacidade. Se chama assim, pois um único ônibus transporta a mesma quantidade que três ônibus comuns, o que gera menos poluição e, claro, menos gasto com combustível. Embora o custo de manutenção de um ônibus articulado seja um pouco maior. Mas alguém que está lá no Move BH administrando, acha que o sistema que foi copiado de Curitiba não é o ideal. O ideal é diminuir a qualidade dos ônibus, a quantidade de passageiros transportados e encher a rua de ônibus. Ano passado eu fiz um projeto Vai de Ônibus em Belo Horizonte e eu fiquei extremamente encantado com o sistema de lá, que era muito melhor do que o do Rio de Janeiro, que não estava todo quebrado, deteriorado. Os ônibus aparentavam estar bem conservados, mas, claro, nenhum sistema de transporte é 100% adorado por ninguém. Mas agora, com essa notícia absurda da troca dos ônibus articulados por ônibus comuns, então praticamente é o fim do sistema BRT em BH. E vocês que moram aí, que utilizam o sistema, já sentiram a diferença? Já sentiram como piorou a sua vida de passageiro de ônibus do Move? Deixe aqui nos comentários. A alegação do Move BH é que ônibus menores podem fazer mais viagens do que um ônibus superdimensionado. O que um ônibus Apache vai conseguir fazer mais rápido do que um Millennium BRT? Sendo que eles vão trafegar pelas mesmas vias. E como esse ano tem eleição para prefeito, essa é a hora de todo mundo de Belo Horizonte, que vai de ônibus, mostrar a sua revolta com o senhor Fouad Noman, que preferiu atender aos empresários do transporte, autorizando a operação de ônibus menores, mais baratos e com menor qualidade. Em vez de atender o direito do passageiro, que é ter um transporte digno e eficiente. Por isso, nessas eleições, vocês já sabem em quem não se deve votar. Está pesquisando no YouTube se Flixbus é confiável? O canal Vai de Ônibus te responde. Flixbus é uma plataforma de venda de passagens de ônibus que tem como parceira várias empresas regulares do transporte rodoviário. Empresas que são autorizadas e fiscalizadas pela Artesp e a NTT. Então pode viajar tranquilo. Na sua próxima viagem, vai de ônibus com a Flixbus. Acesse o link na descrição. Compre sua passagem e boa viagem. Obrigado, se você assistiu até aqui, deixe a sua opinião. Se você concorda que colocar mais ônibus menores é muito melhor do que colocar um único ônibus grande em operação. Siga-me no Instagram, faça seu patrocínio via Pix e via PicPay para ajudar o canal Vai de Ônibus a mostrar o que tem de bom e o que tem de ruim no sistema de transporte por ônibus aqui nas cidades do Brasil. É isso aí, passageiros. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho